O Dia das Crianças está se aproximando e as expectativas para o comércio nesse período são bastante otimistas. De acordo com a CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a estimativa aponta que a previsão de movimentação financeira é de R$ 9,3 bilhões em todo o país. Segundo a instituição, se essa previsão se concretizar, o setor irá registrar um crescimento de 2,6% em relação a 2023. A data de 12 de outubro, Dia das Crianças, é a terceira data mais importante para o calendário varejista, ficando atrás apenas do Natal e Dia das Mães. Para esse proprietário de uma loja do segmento de brinquedos aqui de Codó, as expectativas são as melhores. E ele acredita que até a data a movimentação aumente. A expectativa está boa, a gente fez um investimento em brinquedo razoável, tem muito brinquedo esse ano. E a gente conta com o nosso público, com os nossos clientes, que graças a Deus a gente tem esse êxito. Vai dar tudo certo e vai ser muito bom, se Deus quiser. São brinquedos de qualidade, né? Brinquedos de qualidade e com preço bem acessível. A gente trabalha com preço, uma maizinha lá embaixo, que é para a gente ter o fluxo de venda. Ou seja, os pais podem vir que vai garantir o presente dos filhos? Podem vir que vai garantir o presente dos filhos deles e com um bom atendimento e com preço baixo, se Deus quiser. Como é que tem esse movimento, primeiro momento? Já está, a gente já está na semana e graças a Deus a gente está tendo um movimento, está tendo um fluxo já. Espera que melhore mais ainda e vai acontecer. Nossa equipe foi em várias lojas do segmento infantil e por lá encontrou alguns pais já fazendo aquela pesquisa dos melhores preços para poder adquirir o presente do filho ou da filha. A dona Joanise da Silva, que é dona de casa, nos conta que já foi em algumas lojas, mas que nessa ela encontrou um preço mais em conta. O preço pela aqui está bem acessível, está mais em conta. Já andou em outras lojas? Como foi nas outras lojas? Nas outras que eu já andei, o lugar mais em conta que eu achei foi aqui, no Mundo Real. Está melhor? Está, está melhor. Aí daqui vai sair já com o presente? Uhum, vou levar. Tem que levar, né? O dia das crianças se aproxima e já tem loja, assim como essa, que está com o espaço totalmente voltado para elas. Os presentes mais procurados e favoritos pelos pais para essa data do dia das crianças estão brinquedos, roupas, calçados, eletrônicos, como dentre outros itens que irão fazer a diversão das crianças. Segundo esse gerente de uma loja que fica no centro da cidade, a expectativa por parte deles são boas para essa data. A expectativa para essa data é sempre boa, né? Apesar de ser um feriado no sábado, nós iremos abrir em horário especial das oito às treze, né? Estamos apostando, né? Que as pessoas venham comprar os seus presentes para a criança. Além dos carrinhos aqui, que já para recém-nascido, bebês, também aqui tem várias confecções também para a criançada, né? Aproveita. Olha, nós temos, além dos brinquedos, carrinhos, bicicletas, temos também tablets, que hoje também é muito usado por crianças. Temos também na linha de confecções, calçados, muita novidade, muita coisa boa. Eu acredito que o cliente que chegar aqui vai levar o presente certo. Ou seja, a loja está preparada. Estamos preparados para receber todos os pais aqui. Venham para cá comprar o presente das crianças.